E aí cara, tô aqui na minha base, minha base secreta Meu Deus do céu, velho, bota, pelo amor de Deus, mano Essa porta aqui, essa corda é mó ruim, mano Que bosta, ah, pô Ei Meu Deus, velho, essa porta é uma merda, mano Coloca logo corda de borraça nisso Coloca logo corda de borraça, que é logo dessa casa, mano Casa não, ba... Ah, deixa Base Base pra quem for sentar Pra quem não quer nem procurar, né Vai que tem um apocalipse zumbi Tem essa basezinha aqui pra não proteger Deixa eu ligar a TV Aviso, aviso Ah Tem zumbis no mundo querendo matar as pessoas Tomem cuidado, tranque suas casas e tudo E não deixe eles entrarem É só eu falar de zumbi que vai ter, né É só eu falar É só eu falar É só eu falar É só eu falar Mano, que barulho é esse, velho Vou fazer um tetozinho aqui pra minha casa do andar de cima Não tô ouvindo um barulho, não É mais desse Um barulho é esse, barulho de zumbi Sei lá Eu, hein Velho, acho que um zumbi tá vindo pra cá Eu vou pegar minha arma Deixa eu pegar minha arma aqui Aí Aí, aí, peguei Meu Deus Sai, sai, sai daqui Sai, sai Toma Não acaba Eita Minha porta, velho Meu Deus, como assim Como assim, mano Não entendi Não entendi isso Como assim Toma 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 Exporta essa cabeça, mano Ah, não Meu teto, velho Tô nem aí Essa bosta vai ficar sem teto mesmo Tô nem aí Tô nem aí Eu quero sem teto mesmo Não, velho Não, velho Que que é isso Ah Que que é isso, moço Me ajuda, cara Tem um zumbi já correndo atrás de mim Vou lá pra cima Bom, eu vou te proteger Vou te proteger Vamos aí Para de correr, mano Para de correr, velho Vem, esse zumbi Vou morrer agora Toma 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 Eita Pega Jogou o zumbi lá pra longe Toma na cabeça Agora explode Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Meu Deus, ele morreu Minha barra tá cheio de sangue, véi Deixa eu limpar isso aqui Isso é de corpo zumbi Agora tá limpinho Eu acho que eu vou sair Não sei Pra qual lado eu vou sair Sei lá Vou ir por aqui Pra ver o que eu encontro Ai, mano, meu Deus do céu Estão zumbi aqui, meu amor Acho que eles estão mortos Deixa eu ver Meu Deus Eles fez um barulho Eles estão fazendo um barulho O que é isso? Meu Deus Eu acho que correm Não Eu acho que anda Eu vou correr, mano Eu acho que eles correm Ai, ai, ai Eu vou correr pra minha casa Não Minha casa não Minha base Tá, mas eu tenho que ser massa Eu tenho que matar esses zumbis Vem pra cima Vem Vem, então Vem Vou te matar Fim Matei no ar Idiota Toma 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 Vamos pra lá agora Eita Tá cheio de sangue aqui Todas essas zumbis aqui Mano Eu vou voltar lá Naquele lugar Pra ver se tem mais Não sei É, não tem nenhum Quem é você É Meu Deus Toma cuidado Com os zumbis Eles vão se matar Eu já matei eles Não pisa Ô Como é que eles estão vivendo? Eu vou atirar Eu vou atirar em você Eu tô amassado Eu vou atirar Não Não atira em mim, não Toma Ah é Fim Você quer brigar? Mano Não Dá Vou atirar É um zumbi Mano Corre Pra que correr? Não Ai Meu Deus Eu matei o cara Ô mano Ai 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 Ô mano Vamos brigar de novo Ai Isso aqui é brigar Sai Sai de mim Sai 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 de mim Sai de mim Espere o próximo episódio Vem pra aqui pra dentro Espere o próximo episódio Caralho Vamos se proteger Vamos Tô zoando Por que você queria brincar comigo? Eu sou forte Não, mãe, tava zoando, mãe Vem embora Espere o próximo episódio Vou trancar isso aqui